Alô, alô cachorrinho de polícia Vai correr atrás do prejuízo Para o lima nervoso e o dedo de seta A dança está certa sem caô, caô É que no grampo também tem Uma pá de canalha devendo ao robô E quando pinta o cabeça de alha O coração dispara e ele fica tremendo Isso acontece com todo safado Que alívio e os dentes não estão se entendendo Alô, alô cachorrinho de polícia A dançada do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo Como é que pode a troco de nada? Ele sai cagoentando Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Aí safado Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo Para o língua nervoso Para o língua nervoso e o dedo de seta A dança está certa sem caô, caô É que no grampo também tem Uma pá de canalha devendo ao robô E quando pinta o cabeça de alha O coração dispara e ele fica tremendo Isso acontece com todo safado E a língua e os dentes não estão se entendendo Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo Como é que pode a troco de nada? Ele sai cagoetando E a polícia muito malandra Diz que a sociedade ele está ajudando Depois que ele dá o terceiro serviço O próprio canadura fica escabriado Aí passa logo ele é pronto Porque ele cagoeta até o delegado Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo É o som do corteiro Alô, alô cachorrinho de polícia A dança do bicho já deu aviso Quando a malandragem de abdão Vai correr atrás do prejuízo